Bem-vindos à Biblioteca do Unipinhal. Esse vídeo serve para apresentar para vocês esse importante espaço que o Unipinhal tem a oferecer. A primeira parada é no balcão de atendimento, onde o aluno vai solicitar uma chave para guardar seus pertences no guarda-volume, caso ele tenha. Bolsas, fichários, sacolas, pastas e capa do computador. O que é preciso para utilizar a biblioteca? É preciso apresentar a carteirinha de estudante no balcão. Com a apresentação da carteirinha, o aluno pode levar seis livros por dez dias. Pode ser emprestado todo tipo de livro, exceto os livros tombos. Atualmente, a biblioteca possui mais de 56 mil exemplares de livros. Mas não precisa checar cada estante para encontrar algum livro. Para isso, nós temos os terminais de busca. Neles, você insere as informações que vai te ajudar a localizar o livro desejado. A partir daí, é só anotar o número de chamada, número da estante e pronto. Mas, se você tiver alguma dificuldade, é só solicitar algum de nossos colaboradores. Eles estão aqui para te ajudar. Após a localização do livro, É só você levar até o balcão de empréstimo. Fique atento à data de devolução e cuide bem dos livros. Eles vão atender outras pessoas depois de você. Se você preferir, pode fazer consulta e reserva através do site da biblioteca. Fique atento à data da biblioteca. Fique atento à data da biblioteca. Aqui na biblioteca, existem outros espaços, como, por exemplo, as cabines de estudo individual. Tem também o setor de periódicos, onde você vai ter acesso a periódicos nacionais e internacionais, periódicos acadêmicos, atualidades e materiais audiovisuais de apoio. Deve entregar os livros dentro do prazo, respeitar o silêncio, manusear corretamente os livros, não comer nas dependências da biblioteca e não usar o celular. Sejam todos bem-vindos à biblioteca. Horário de funcionamento, segunda a sexta, das oito às vinte e três horas. Todos devem participar da biblioteca. Para isso, é necessário fazer a carteirinha de estudante, que está disponível na área do aluno. Após a utilização dos livros, eles deverão ser deixados sobre as mesas. O atraso na entrega do material bibliográfico acarreta uma multa de dois reais por dia. No entanto, se ninguém estiver a precisar do livro, não fizer nenhuma reserva, é possível renovar o empréstimo por mais dez dias. A missão da biblioteca é prestar um bom serviço a seus usuários, contribuindo para sua autonomia e eficiência. A colaboração do usuário é fundamental para um bom funcionamento deste serviço.